Mas eu já tive essa oportunidade, assim, dos caras que eu era muito fã e eu tive vergonha de pedir foto, cara, eu sou muito... Não, mas hoje tu vai conseguir tirar uma foto com a gente. Tá bom, tá bom. Mas quem que você é muito fã? Ah, cara, vocês não conhecem, Ray Bradbury. Paca! Ô, se liga. Fala, Ray Bradbury. Morreu, cara. Morreu, cara. Caralho, cara, eu quero uma esposa do mundo. Morreu, ele tá falando com... Ah, você é o Spooking, ó. É. Não, mas eu fui lá na Comic Con lá de San Diego e ele passou aqui por mim, assim, era só eu falar... Ray Bradbury. E aí, você ficou com vergonha? Travei, travei. Não sei lá, não vou falar disso. Dave McKean, outro cara que ninguém conhece também. Eu não conheço. É o cara que fazia as capas do Sandman, sabe? O cara fudido, assim, fudido. Também, cara, eu cumprimentei ele, falei, tirei foto e aí eu tava com o meu portfólio que eu queria mostrar e eu não tive coragem, assim, cara. Eu sou o trabalho. Quem que você é fã? Muito loser. Eu quero ouvir os caras do Flow. Quem que você é muito fã que você fica... Chora. Joe Rogan. Não é. Adriano Imperador. Que que foi? Ah, Marisa Monte é o quê? Agora o Adriano Imperador. Que quebrou muito a minha expectativa. Ah, tá. Porque ele falou Joe Rogan. Não, Adriano Imperador. Quando você falou Imperador. Cara, Imperador, velho. Sério? O Adriano Imperador é o cara que você piraria. Você não tem Marisa Monte Imperatriz. Não é? É. E você é o Joe Rogan? Aí o Elon Musk. Jesus Cristo. Jordan Peterson. O Jordan Peterson chamou o Elon Musk pro podcast. Chamou? Chamou, eu vi no Twitter ele se trocando ideia. E será que vai rolar? Eu acho que vai. Nossa, você já pensou isso aí? Duas mentes incríveis colidinhas. Pô, imagina tu é o cara que tu tuita assim pra vir o Elon Musk no teu podcast, tá ligado? Já pensou? Nossa, é o Jordan Peterson. Porra, eu tuito pra vir, sei lá, vai. Maurício Meirelles, pô. Jô Soares. Não, assim, vamos lá. Então, eu tuito pra vir o Whindersson. Ele fala que vem e nunca marca aquele viado, pô. Será que o ideal seria eu começar a negar pra galera achar que eu sou muito foda e hypado? É, pô. Porque o Vim parece... Tá muito acessível. É, o chão você vence, pô. Você não é foda. Vai ter que falar não pra vocês. Claro. Galera, puta, adoraria, mas eu tô sem timing. Caralho, o Maurício é foda. É verdade. Não, aí eu só ia pra minha, sei lá, sétima opção. Não, tudo bem, mas se eu falo não... Mas se eu falo não... É a sexta opção, risca. Risca. Mas se eu falo não, muitas vezes você acha que eu sou foda. Verdade. Lógico. Mas o Maurício não pode nunca. Então eu não vou no teu podcast, porque eu sou foda. Mas não quero te amar também. Ih... Ah, é verdade. Não foi tu que me chamou. Ah, aí é foda. Foi eu, fui eu que chamou. Então eu não vou no teu podcast. Pô, mas o que eu tenho a ver com ele, cara? Tá respingando em mim. Eu vou, eu não sou foda. Eu fui... Eu sou muito fã do Slash, né? E uma vez eu vi o Slash numa situação da maior tristeza. Ele tava em Congonha, sabe naqueles voos merda? Tem uns voos que é merda. Tem uns voos que é tipo capital. Tem uns voos que te pegam um ônibus, você tem que ter um avião. Ah, mó merda. Comi num risoli, olhei pro Slash e falei, não é o cara que eu gosto. Sabe, imagina você ver a Beyoncé no Graal. Sabe, você entendeu o que eu quero dizer? Beyoncé no Graal, assim, uma cena... Quebra! Eu entendi completamente. Passa no ketchup na fujinha. Entendeu? Mas sabe o que é louco? Ah. Não seria nada estranho encontrar o Adriano Imperador no Graal. É. Mas quebra um pouco. O Adriano não. Não, o Adriano eu acho que não, né? Porque faz parte da persona, né? É. É tipo encontrar eu numa boca de fumo. Mas se o Adriano vem aqui e você deixa de ser fã. Tô brincando. Será, por quê? Eu acho. Porque ele vai falar, uma vez eu cheirei o meu pum. Sabe as merdas assim que você vai falar? É foda enquanto ele tá aí no acessível. Aí você entrou na linguagem rei da quinta série e o três. Mas não, monarca. O que faz o cara ser foda? Nem cavalo aguenta. É. É. Habib Eish. Morde as costas. É. Sou fã dele. Tá com raiva e morde as costas. Mas assim, eu acho que tem pessoas que se elas são muito acessíveis, elas deixam de ser ídolos. Mas aí é porque a pessoa é uma merda. Pode ser. Porque se você, assim, o que te faz, o seu valor de mercado é o quanto mais as pessoas... Inapossibilidade. É, o quanto menos as pessoas me veem, melhor eu pareço. O que que tá falando de você? É. Tá falando que o que tem pra mostrar é uma merda. É só o... É, mas é a imagem que se vende. A escassez. É o cara que gera a escassez. Mas tem uma galera que é assim. Mas quem? Tem, tem. Ah, maioria. Britney Spears. Axl Rose. Puta, mas é que eu acho que é outro... Se o Axl Rose vem no Flo, acabou o Axl Rose. Desculpa. Adoro vocês. Caralho. Tá achando que o Flo é o Maurício Meirelles? Show. Não, mas desculpa. Axl Rose, show em Uberlândia. Eu falo, ah, tá na merda o Axl Rose. Zoou, tá desesperado. Lei Rouanet, já ficou puro. E se o Lula viesse aí? Não, fraco. O Lula vem. Fiquei sabendo que ele vem aí. Ou o Haddad vem semana que vem. Você não concorda comigo? Axl Rose em Uberlândia. Ah, é foda. Ah, merda. Adoro Uberlândia, adoro o Axl Rose, mas não pode. É porque não tem estrutura, né, pra receber. Foo Fighters em... Foo Fighters em... São Tomé das Letras. Não dá. É uma merda, tá muito embaixo. Show do Foo Fighters que eu fui foi no... No Morumbi. Não, foi no Maracanãzinho. Do caralho, Maracanãzinho. Agora, Foo Fighters. Foo Fighters não foi em três shows deles. No Bar do Carlão. Ah, tá muito embaixo o Foo Fighters. É uma merda, é triste isso. É verdade, mas é verdade, né? Triste. Tem uma expectativa. Não imagina o Slash. Eu amo o Slash. Ele toca uma puta guitarra. Ele sola. Não imagina ele pegando uma van escrito Carlão Tour. Fico triste já. Não é meu índio. Num ônibuzinho que vai levar pra um avião comendo risole. Você entende isso? Você entende o que eu tô falando? Tipo, o Jay-Z, eu acho que veio. Ele não queria comer comida brasileira. Não, isso daí era o Drake. O Drake? É o Drake. O Drake. Você não imagina o Drake nos girafas mandando um arrozão? Não imagina. Comendo. Mas, se ele fizesse isso... Se ele faz assim... Eu acho que ele ganha ponto pra caralho. Eu acho que ele ganha ponto pra caralho. Depende. Depende do personagem. Mas é bobo, né? Porque assim, eu... Tu chegou aqui, eu tava sem camisa. Tudo bem que eu não sou o Drake. É, pra mim você é o Drake brasileiro. Mas assim, sem camisa... Tu deu sorte que hoje eu tava de cueca. É, porque geralmente quando eu te pergunto é cueca, é? É que você não me respeita. E sem chinela, com pratão, arroz e feijão. Não é, cara. Mas para. Na verdade, a gente não respeita ninguém. Vamos lá. Fala uma mulher que você acha foda. Fala uma mulher. Shakira. Shakira. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston fazendo a unha. Ah, cara, eu acho que... Do lado de uma... Não sei se você fala... Mas rola. Rola a Jennifer Aniston soltando um cagão. Uma diarreia buta. Não rola. Ela lá fedendo o banheiro. Matou a Jennifer Aniston. Brad Pitt falando. É por isso que eu... Matou. Matou a minha Jennifer. Rola o Brad Pitt olhando pra Juliana Jolie e broxando. Total, total. Rolou isso. Isso aconteceu na verdade. Mas eu acho que é por isso que os famosos separam, velho. Que eles criam uma projeção também. Eles falam, a minha vida tem que ser perfeita. Nossa, não. Tô namorando o James Bond. É. O cara peida. Eles falam, mano, que bizarro o peido do James Bond. Foi secreto. Eu ouvi chegando. Né? Não tem um pouco disso? É aquele... Não pode. Uma merda ser... Marcado pra morrer. Pá, né? Não pode ser uma merda você ser a Débora Seco. Sabe assim? Não. Mas deve ser muito foda ser a Débora Seco. Deve ser muito foda. Eu queria ser gostosona. Pica pra caralho. Não sei. Mas eu mesmo tenho que ser uma merda nesse sentido. Porque a galera fala... A Débora Seco tá querendo falar. Eu tô triste. A galera... Você vai pro Japão, ninguém te conhece, ainda é a Débora Seco. Ah, nesse caso sim. Então vamos lá. Beyoncé. Puta, Beyoncé. Neymar, Neymar. Neymar. Qualquer lugar é Neymar. Ah, no Japão talvez. Não, Neymar. O Japão adora futebol mesmo. Sei lá. Tinha que ser na... Puta, na França. Pô, McCartney. É, mas é muito raro isso também, né? É que o McCartney é um puta tiozão que todo mundo ama. Mas assim, você ser alguém que todo mundo conhece você e você não pode cometer erros, é uma cagada. É uma cagada, mas pode, né? Não pode? Tipo, o Michael Jackson cometeu erros pra caralho e tá aí. A gente viu agora no documentário e parece que ele morreu. Cara, eu não consegui ver esse documentário, não. Eu não vi. É muito pesado. É bom.